Tem dúvida sobre estética? Então pode mandar aí a sua dúvida aqui pra gente no programa Fisioforma. O endereço é fisioforma, arroba fisioforma.com.br. Hoje a pergunta é sobre terapia ortomolecular. Quem fez foi a Mariana de Ribeirão Preto. Olha só. Fiquei muito interessada na terapia ortomolecular que a Luísa Brunella e a Letícia Spiller fizeram. Pra emagrecer, basta fazer esse tratamento na fisioforma ou preciso de outros associados também? E aí, doutora? Realmente, o tratamento ortomolecular tem um resultado excelente. Porém, se você associar uma boa dieta alimentar juntamente com um tratamento estético, isso irá potencializar em muitos resultados. É por isso que a avaliação é importante. É nela que nós vamos verificar qual a melhor conduta pro seu caso.